Oi pessoal, tudo bem com vocês? Temos projetinho novo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um item que eu fiz pra decoração que na verdade é porque chegou o outono e eu fico resfriada nessa época, meu nariz escorre, é uma tragédia e eu tenho que ficar carregando um rolo de papel higiênico pra cima e pra baixo aqui em casa. E pra deixar ele na minha mesa de trabalho, no meu home office, pra ficar um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais bonitinho e um pouquinho mais nerd, eu fiz um item pra guardar o papel higiênico dentro e ele ficar ali sempre do meu ladinho mas não mostrar que é um papel higiênico. Então vamos para o passo a passo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto